E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente começa mais um vlog de leitura, e dessa vez de um livro que vocês me pediram muito e perguntaram, inclusive, se eu ia fazer algum vlog de leitura com reações e tudo mais, que é o livro De Sangue e Cinzas, que, inclusive, ficou muito famoso aqui no Brasil ano passado. Ele já era famoso lá fora, né? Mas ele chegou no Brasil mesmo ano passado. E a gente já tem previsão de que o próximo livro dessa série saia em breve. Por isso que eu falei, ah, eu já vou ler. Assim, eu já fico só esperando o próximo livro. Então, hoje, a gente vai ler De Sangue e Cinzas, e vocês vão acompanhar todas as minhas reações com spoilers desse livro aqui, beleza? Ah, já deixa um like aí se você já leu esse livro, e comenta aqui embaixo qual é a sua parte preferida. Vamos ver se ela aparece aqui nas minhas reações. Claro, né, gente? Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Se você já viu mais de dois vídeos meus e ainda não é inscrito no canal, você tá esperando o quê, meu amor? Um sinal de Deus? Esse é o sinal pra você se inscrever no canal, tá bom? Ah, só queria avisar vocês também que o link pra você comprar De Sangue e Cinzas tá aqui na descrição. É um link comissionado, então usa o meu link pra apoiar o canal, e o valor não muda em nada pra vocês. Só apoia o canal e usa o link aqui embaixo. Ah, e claro, né, vai me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, porque eu sempre tô comentando dos livros que eu tô lendo, das séries que eu tô assistindo. A gente sempre conversa lá no Instagram também. É uma troca de mensagens. E vamos pro vídeo de hoje. Vou já dar o meu primeiro relato aqui. Hoje é dia 20... Hoje é dia 25 de abril. Como vocês já podem ver, eu já comecei a ler o livro, e eu estou na página 140. Esse livro aqui, ele tem 600... Deixa eu só ver, peraí. Esse livro tem 667 páginas. Eu não tava esperando nada do livro. Não que eu tava assim, ah, esse livro vai ser ruim. Mas eu realmente tava neutra. Eu via muita gente falando bem do livro. Acho que mais bem do que mal. E eu sei que tem um pouco de uma associação, assim, com o livro, com esse livro. E essa era de Imez, que eu sei que ela leu, ela elogiou, é alguma coisa assim. E aí eu falei, ah, provavelmente eu vou gostar, né? E não é que eu tô gostando, gente? Eu já li 140 páginas. E foi, assim, super rápido de ler. Os capítulos são muito empolgantes. É daquele estilo de capítulo que sempre no finalzinho tem algum plot. Mas um plot pequenininho, assim, só que te prende pra você querer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, obviamente. A única coisa que eu achei é que nesse primeiro capítulo, você fica um pouco perdido. Porque eles falam muitos nomes diferentes. Eles se introduzem num universo totalmente diferente. Que tem, assim, tipo, aconteceu uma guerra. E aí tem os nomes dos duques, dos das coisas. Daí tem os vorazes. E aí você fica, tipo, opa, peraí que eu tô entrando agora. Tô me situando ainda. E aí você fica completamente perdido. Não completamente, você fica meio perdido. Você fala, hum, tá bom. Vou ler um pouco mais pra saber o que vai acontecer. Mas sabe aquela sensação dos livros da Sarah J. Maes? Que você fica preso o tempo inteiro. Que você se apega aos personagens. Que é um negócio, assim, é um tipo de escrita que eu não sei nem explicar como é que é. Porque é tão empolgante. É uma história, assim, que te envolve completamente. E eu senti isso desde o primeiro capítulo. Então, assim, eu tô entrando na história. E eu acabei de parar no capítulo em que a gente descobre que, provavelmente, o Senhor das Trevas tá atrás da Poppy. Agora, Poppy é um nome complicado, né? Poppy não é um nome legal, assim, pra protagonista. Pelo menos eu não achei, sabe? Poppy. Às vezes não dá pra levar a sério uma Poppy, né? Mas, enfim. O Senhor das Trevas tá provavelmente atrás da Poppy. E, assim, já tô com as minhas teorias aqui, né? Na cabeça. Adorei que nos primeiros, no terceiro capítulo já teve um breve hot ali, né? Um pequeno hot que eu já fiquei sem amor. Se esse livro tá entregando hot no terceiro capítulo, como é que vai ser até o final? Será que vai ser uns cinco estrelas aí? Não sabemos. Mas, provavelmente, eu acho que sim. Eu tô mega ansiosa pra saber quem são Atlantis, tipo, saber direito. Essa coisa dos vorazes, pra saber um pouco mais sobre a guerra dos dois reis. Eu tô, assim, entrando nesse universo de magia com o coração aberto e super ansiosa. Então, assim, tô gostando da história. Quero saber o que vai acontecer a partir de agora, né? A gente já sabe que os vorazes são aqueles... Tipo, os vorazes mordem e as pessoas se levam a uma mordida dos vorazes, elas começam a se transformar em um. Então, eu queria saber a origem de tudo isso, sabe? Ainda tô um pouco no começo. Eu volto com mais updates depois que eu ler mais, tá? Mas é isso, gente. Tô empolgada. Tô gostando. E, aliás, eu fiz umas fotos com esse livro aqui que tão incríveis. Eu tô louca pra postar resenha, pra já postar a foto. Ai, gente, é isso. Ah, não esquece de ativar o sininho, tá? Porque, assim, você sempre recebe as postagens aqui do canal. Já ativou? O que é que eu espero? Vamos pro próximo. Próximo update. Gente, não é por nada não, tá? Mas eu já li aqui que o príncipe é... Príncipe, será que fala? Castil. Castel. Eu falo castel, tá? O que é mais fácil? Castil, não sei. Provavelmente ele é o inimigo ali. Príncipe dos atos, não sei. Mas eu já sei que provavelmente ele vai ser o par romântico dela. Já tô querendo uma descrição. Gatíssimo. Hum... Tô ansiosa pra ver isso, hein? Gente, vou aproveitar que tô aqui no quarto com ar-condicionado. E vou já dar alguns pareceres. Pareceres? O que fala? Enfim, vou falar um pouco das coisas que eu tô achando do livro. E primeiro que... Eu não sei porque eu tô começando a achar sempre que as pessoas têm dupla personalidade nos livros. Não dupla personalidade, mas eu sempre acho que as pessoas têm dupla identidade. Isso. Então, tipo assim, eu tô achando que esse Hulk... Tô achando que ele é o castel. Tô achando que ele é. Depois se eu acertar o plot, depois vocês me falam. Mas tô achando que ele é o cara que ela vai se apaixonar. Que ele é o cara lá do outro mundo. Depois das colinas lá. Tô achando que é isso. Porque ele tem cabelo preto. E ele é meio branquinho. Ah, e eu acho que ele, tipo, encaixa na descrição. Vamos ver. Vamos ver. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar que eu esqueci. Eu tô esperando a qualquer momento a virada, entendeu? Eu acho que ou ela vai ser considerada indigna lá. Ou ela vai ser sequestrada. Pra ir pro Senhor das Trevas. Ou eu acho que ela vai ser considerada indigna e vai ser exilada. Não sei. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa, assim, tipo, reviravolta dramática vai acontecer. Ela não vai acender, né? Ela não vai fazer isso aí. E ela não vai ser a donzela pra sempre, não. Eu acho que ela vai pra lá da colina. Tem que acontecer alguma coisa, senão não tem livro, né, gente? Eu tô lendo hoje mais ainda. E eu vou tentar terminar essa semana esse livro. Porque tá indo rápido, sabe? Então é só dar um gás que eu acho que vai. E é isso, gente. Mas tô animada. Tô gostando do livro, viu? Menina, tô gostando. Gente, eu também tô com a minha teoria que entrelaça tudo. Que é tipo assim, eu acho que o Hulk lá, ele é o Castiel lá. Eu acho o Príncipe Atlantis. Não entendi muito bem essa parte. Mas eu acho que ele é o Castiel. Ou o Senhor das Trevas. Não sei. Talvez o Castiel, o Senhor das Trevas e o Príncipe Atlantis seja a mesma pessoa. Mas também não sei. Eu acho que... Enfim, eu acho que é o Castiel. E eu acho que ele tá entrando lá nesse universo pra poder tomar confiança deles. Pra depois poder sequestrar a Poppy. Eu acho que é isso. Eu acho que ele tá lá pra sequestrar a Poppy. Já que ele vai ser provavelmente o... Porque o Rylan morreu. Então eu acho que ele vai substituir o Rylan. Que ele conseguiu a confiança de todo mundo. E aí ele vai conseguir sequestrar ela. Se eu acertar o plot, depois vocês me contam. Deste momento até o fim eu sou seu. Ah, Hulk. Tu é o Castiel, sim. Tu é o Castiel. Tu é o... Ó, minha filha. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? Primeira coisa. Se a autora descrever o personagem como um poço de dor escondido atrás de uma personalidade provocante e charmosa, toma cuidado. Você vai se apaixonar. Se o personagem tiver esse tipo de fala, você é uma criaturinha absolutamente deslumbrante e assassina. Princesa. Acabou pra mim. Naquele momento acabou pra mim. Catíssimo, tu apaixonada. É isso. Ninguém mexe com ele. E ninguém tira da minha cabeça que esse é o Castiel. Imagina assim seu plot final do livro? Acho que não, né? Acho que a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas enfim. Gente, passei um capítulo agora que eu descobri o que o Duque faz com a Poppy. Tipo, quais são as lições que ele dá. E olha, tem hora que é difícil ler um livro, sabe? Eu só quero que esse Duque tenha, assim, uma morte horrível. Ah, e ele é esse Lorde aí. Tomara que eles se ferrem muito. Olha, eu acho que a minha teoria sobre... Porque eu acho que eu... A minha teoria sobre o príncipe Castiel lá, ela vai se concretizar. Porque agora eu descobri que o Senhor das Trevas e o príncipe Castiel são a mesma pessoa. Ok? Provavelmente ele está atrás da Poppy. Tem gente que fala que ele é horrível, olheiras pontudas e tal. Tem gente que fala que ele é bonitão, lindo, maravilhoso. Gente, é esse Hulk que eu tenho certeza absoluta. Olha, se eu acertar mais um plot de livro de fantasia... Vai ter que ser estudada. Mas é porque eu acho que eu leio muito... Eu estou lendo muito livro de fantasia, então eu estou meio que entendendo alguns sinais que as pessoas estão colocando nos livros. E aí, por consequência, eu estou acertando mais plots. Igual o plot do Trono de Vidro. Mas eu acredito que seja isso. Enfim, gente, eu estou gostando muito do livro. E olha, está valendo muito a pena. Porque é aquele tipo de livro que te envolve. É aquele livro que termina o capítulo já no pique para você ler o próximo. Ou seja, é impossível não ler o próximo. Ok, tem 600 e poucas páginas. Mas é tipo o livro da Sarah JMS. Tem 600 e poucas páginas que você lê 100 páginas num dia. E ainda é pouco. Então, ó, eu estou gostando muito do livro. E volto com updates. Para ver se o meu plot se concretizou. Vai ter um ritual aí daqui a pouco. Tô crente que nesse ritual alguém vai sequestrar ela. Talvez o Hulk. Talvez que o Hulk talvez seja o Príncipe Castil. Vamos ver, né? Gente, vem aqui rapidinho. Tô achando que a primeira donzela e única donzela antes da Poppy era a mãe dela. Joguei na roda. Não sei. Mas enfim, a única teoria que eu acho que eu acertei é a do Castil, que é o Hulk. Ai, sei lá. Tô ansiosa pra saber isso. A gente tá chegando no meio do livro. E não tá tendo plot algum. Ah, me respeita. Vou ler aqui. Gente, tenho algumas considerações a fazer. Primeiro, esse Hulk, já deu pra perceber que provavelmente eles têm alguma conexão que a gente não consegue explicar. Ou eles já se conheceram antes e a menina não lembra. Alguma coisa assim. Começa por aí. Ou eles foram destinados um pro... Sei lá. Eles têm essa conexão mais forte. Segundo, é que ele tem um dom. Eu acredito que ele tenha um dom. Porque ele já falou que ele também ajuda os outros soldados a descansarem com dignidade. Mas eu acho que não é simplesmente só matando eles. Eu acho que ele também tem um dom. Porque muitas das vezes ele também encosta nas pessoas e coisas do tipo. E a afeição dele muda. Como se ele tivesse tido alguma compreensão. Então eu acredito que tenha a ver com algum dom que ele tenha também. O que mais? Ai, gente. Acabei de dar um capítulo. Como que o cara me manda assim? Ai. Da próxima vez que você sair, é só você sair com uma roupa mais pesada e com sapatos adequados. Porque os sapatos vão acabar com você e essa roupa vai acabar comigo. Ah, me respeita. Às vezes eu queria viver o livro, né? Mas claramente eu nunca seria igual aos protagonistas que saem matando todo mundo. Justiceira e tudo mais. Eu sempre ia ficar mais aquadinha, né? Mas enfim, eu tô gostando muito. Eu só acho que tá demorando um pouco pra acontecer alguma coisa. Alguma reviravolta. Eu sei que é um livro introdutório e tudo mais. Eu não sei o que eu tava pensando. Porque eu achei que já no começo ia ter alguma coisa de reviravolta. Sabe? Alguma coisa wow. Mas assim, eu tô gostando. Não tô achando arrastado nem nada, sabe? Eu só achei que ia ser antes alguma reviravolta. Enfim, eu tô tentando entender esse Hulk. Porque eu comecei achando que ele era o Castile e o Senhor das Trevas. Eu ainda acho, mas alguma coisa em mim diz que talvez não. Mas eu ainda acho que sim. Que ele seja. Eu acho que ele vai ajudar muito ela, obviamente. Eu queria muito que ela contasse pra ele o que o Duke fez com ela. Pra, sabe? As coisas logo mudarem rápido. Porque ela precisa sair desse lugar. Ele tá sendo muito... Sabe? Mas assim, ansiosa. Eu acho que tem esses plots ainda pra acontecer sobre o Hulk e o Castile, né? E tudo mais, assim. E é isso. Gente, acabei de tomar um banho. Não tá tão ruim não, né? Espero que não. Enfim, tô lendo compulsivamente. Só queria dizer que foi difícil dizer que eu não gostei do que aconteceu com o Lorde lá. Gente, juro por Deus. Eu não tava esperando. Primeiro que daí, ok. O Duke morreu. E ele apareceu, tipo, com a bengala dele estacada, assim, no coração. Eu já tava feliz nesse momento, né? Porque era esse taca que ele usava pra soitar a menina, a Poppy. Já tava felizassa nesse momento. Aí começou a ter um ataque. E aí todo mundo começou a morrer do lado dela, não sei o quê. E aí o Victor morreu, né? O Victor morreu. Uma perda lastimável, mas eu achava que ele ia morrer já. Ou ele, ou a... Tauane lá. Não sei como é que fala o nome dela. Tawny. Tawny. Eu achava que ou o Victor ou a Tawny iam morrer. E aí, ele morrendo... Essa cena foi muito boa. Tipo, foi muito boa mesmo. E o Lorde falando as coisas pra ela, tipo, Ah, acho que deram muita intimidade pra ela, pra ela estar agindo desse jeito. E ela foi lá, tascou. Tipo, primeiro tirou o braço do homem. Depois arrancou-lhe a cabeça do homem. E eu achei que foi pouco. Ainda devia ter falado umas verdades na cara dele. Ter exposto ele pro pessoal que tava ali assistindo. Não só pro pessoal achar, tipo, Ai, tá... Tá com raiva e por isso matou ele. Não, minha filha. Nananina, não. Tem muito por baixo disso. Mas, enfim. Eu fiquei muito, 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 muito feliz com essa cena. Assim, foi uma das melhores cenas. Olha, esse livro tá me surpreendendo. Deixa um like aí se você também amou essa cena. Porque pra mim foi uma das melhores. Foi assim, foi uma rajada de cenas boas. Foi a cena do salgueiro. Aí foi o Duque morrendo. Aí o ataque. Aí eles descobriram que ela tinha uma daga. Logo em seguida ela matando todos os caras que entraram na sala. Protegendo o Lorde. O Lorde ainda tem coragem de uma daga. Nossa, merecia... Olha, merecia mais do que isso ainda. Ele e o Duque. O Duque já teve lá o que ele... Enfim. Mas esse Lorde merecia mais ainda. Mas, enfim. Fiquei putíssima. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Porque até agora o Hulk não tá demonstrando que é o Senhor das Trevas. Eu tô assustada pra saber. Tô achando que talvez a minha teoria não esteja certa. Mas aí como é que eu vou conseguir shippar ela com o Castile? Se temos o Hulk? É nisso, nesse ponto que eu tô querendo entrar, entendeu? Vamos lá. Oi, gente. Então, tô na página 500 e pouco. Só que tá vindo um problema na minha cabeça. Porque o que tá acontecendo? Eu acredito que tá se aproximando cada vez mais o momento que a gente vai descobrir que o Hulk é o Príncipe Castile. É o cara das Trevas lá. Eu tô achando isso. Só que o grande problema disso tudo é que antes eu tava achando que ele ia ser o Príncipe Castile e tal. E que eles iam ficar juntos. E que ele só ia sequestrar ela e tal. Porque eu ainda não tô entendendo muito bem ainda o por trás de tudo isso. E o porquê existe a donzela e quem são os deuses e tudo mais. Tipo, é um negócio muito maior e complexo que ainda não foi explicado no livro. Então, eu tô muito confusa. E antes eu estava achando que ele ia, sei lá, ele ia sequestrar ela. E aí eles iam se conhecer lá no reino, sei lá, onde ele mora. E aí eles iam se apaixonar mais e mais. Enfim, eu achei que ia ser isso. Só que vem a história da outra donzela na minha mente. Que ela foi morta pelo Príncipe das Trevas, né? Pelo Príncipe Castile. Senhor das Trevas. E agora eu tô achando que ele tem que matar a Poppy também. Que seria essa a missão dele. Matar ela. Porque deve ter alguma coisa muito a mais, entendeu? Agora eu comecei a questionar até outra teoria agora. Que pode ser que ele não seja o Senhor das Trevas. Pode ser que ele seja o Príncipe Castile. Eu acho que ele é o Castile. E aí, sei lá, ele tá levando ela pro Senhor das Trevas, não sei. Mas essa é uma... Não é muito a teoria que eu tô fixando. Eu tô achando que ele vai ter que matar ela. Ele não vai matar ela, obviamente. Mas eu tô achando que talvez essa seja a missão dele, entendeu? Matar ela. Prender ela. Eu não sei. Tipo, o único plot que eu sei é que ele provavelmente é o Príncipe Castile. E eu não consigo ver essas ideias do que ele vai ter que fazer com ela. Justamente porque eu não sei nada. Tipo, a gente tá igual a Poppy, né? A gente tá... Meu Deus. O que que são os deuses? Eu não tô entendendo nada dessa parte mais abrangente, entendeu? Desse universo mais expandido. Eu não tô entendendo muito bem. Nem sei o porquê que eles são acendidos. Eu acho que esses acendidos aí são meio que marionetes dos deuses. Se é que esses deuses existem, eu também tô achando que não. Então essa parte tá bem confusa pra mim ainda. Mas eu tô na página 500 e pouco. E eu mandei mensagem pra Natasha, que é minha amiga, que ela já leu todos esses livros antes de mim, né? Ela que indicou, inclusive. Ela me disse que tem um plot no capítulo 35 e no capítulo 41. Então eu vou tentar reagir com vocês aqui ao capítulo 35. Que eu tô entrando no 34 agora. 34 ou 33? Tô entrando no 33 agora. Mas ó, já vai deixando seu like nesse vídeo, que eu tô passando sufoco, tá? Esse livro aqui é pique a cotar. Vai me deixar com uma ressaca literária? Meu Deus. Enfim, já já eu volto pra mais updates. Oi, gente. Olha as minhas bochechas. Primeiro que aqui tá muito calor. Eu não sei porque eu não saí. Eu comecei a ler e comecei a, tipo, ficar naquele mundo. Eu não conseguia parar. As minhas mãos... Não vai dar pra ver, mas ela... Eu tá tudo suado, de nervoso. Não consegui gravar a minha reação do capítulo 35. Porque foi muita coisa acontecendo. E aí eu queria passar aqui pra falar pra vocês, tipo, tudo que eu acho. Primeiro, olha, eu vou falar pra vocês. Esse livro aqui, ele tá sendo... Eu acho que é a mesma sensação de quando eu li a cotar. A mesma sensação de, tipo, entrar naquele universo e não conseguir parar de ler. Exatamente isso. Eu tava... Aquela hora que eu falei pra vocês, eu tava no capítulo 33. Eu acho que faz exatamente uma hora que eu li, tipo, 34, 35, 36. E tô agora, vou entrar no 37 agora. É o seguinte. Não fui confirmado exatamente. Tipo, ele não falou eu sou o príncipe, eu sou o senhor das trevas e tal. Mas claramente ele é o senhor das trevas. E a gente descobriu finalmente o que os acendidos são. E agora tudo faz sentido e eu consigo entender um panorama muito maior. E assim, embora eu saiba que, provavelmente, no decorrer do livro, a Poppy vai se dar conta de que realmente o que ele tá falando é real. Ela já sabe disso, ela só não quer aceitar, né? Provavelmente ela vai entender isso. O cerne da coisa e o problemão é que o irmão dele tá lá com o rei e a rainha acendidos. Porque foi isso que eu entendi. Então, o irmão tá lá e ele vai usar a Poppy como moeda de troca. E agora, pelo que eu entendi, ele tá apaixonado por ela também. Tipo assim, ele tá meio sentido com a coisa que ele teve que fazer. Teve que mentir pra ela, teve que fazer tudo isso. Então, ele tá meio sentido com isso. Eu quero só ver se esse negócio da moeda de troca realmente vai rolar. Porque ele achou que ia rolar porque ele não conhecia ela. Simplesmente ele foi se apaixonando também por ela. Alguma coisa vai ter que ser feita. Porque ele não vai conseguir fazer essa moeda de troca. Provavelmente ela vai ajudar. Talvez ela possa ser uma espiã dele. Porque, ó, provavelmente ela vai entender e querer ajudar nessa causa. Porque ela realmente vai ver como isso tá certo. Como realmente não tem... É... Não tem o que questionar, entendeu? O Castil tá... Castil não, o Hulk, né? Até agora é o Hulk. Até ele confirmar, ele é o Hulk. E assim, a Poppy, pra mim, ela tá muito songa-monga, tá? Pra quem é muito esperta. Porque até agora ela não entendeu o que é ele, que é o Senhor das Trevas. Só falta uma confirmação mesmo. Porque pra mim ele é o Senhor das Trevas, com certeza. Mas, gente, ó, eu tenho respostas. E agora eu tô criando teorias. E provavelmente, ó, eu quero acreditar que não vai acabar ruim. Não conheço essa autora, não tô muito acostumada. Mas eu quero esperar que não vai dar muito ruim. Ó, e eu não vou aguentar outro baque, gente. Vou tão... Livros assim me dão baques tão nervosos. Mas, enfim, eu acho... Eu acho que vai dar tudo certo. E eu acho que ela vai começar a entender melhor isso. E ela vai ver que ele realmente tava indo com uma intenção com ela. Mas, na verdade, ele acabou se apaixonando. E que provavelmente ela vai... Ela vai até o reino. E ela vai servir como talvez uma porta pra abrir pros atlantes. E pra eles conseguirem entrar pra pegar e pra... Entenderam? Acho que vai ser isso. Eu espero que seja isso. Mas, ó, respostas. Fiquei chocada que são vampiros. Tipo, não esperava nada. Porque eu acho que eu nunca li um livro sobre vampiros. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Fiquei chocada que, na verdade, os acendidos são vampiros. Porque a gente já sabia que alguma coisa não tava certa. Fiquei chocada dos filhos e filhas terem essa finalidade. Mas, tipo, eu já tinha falado aqui que realmente eu achava que o duque e a duquesa estavam inventando alguma coisa pra botar medo no povo. Pra ninguém sair de lá e descobrir a verdade, entendeu? Então, basicamente isso faz muito sentido. Fiquei chocada que os vorazes são criados, na verdade, pelos acendidos. Então, tipo, tudo faz muito sentido. E os atlantes agora... Oi, que brisa, né? Agora eu tô falando. É vampiro, é lupino, é voraz, é atlante no meio de tudo isso. Mas, enfim, quem leu o livro sabe que faz todo sentido, né? Tem toda uma história por trás disso. Mas, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Se você já leu a Cotar, se você já leu o Trono de Vidro, ou o Crescente City e tudo mais, Mas este livro aqui é o único livro que me causou a mesma sensação que os livros da Sarah James. E vocês sabem, quem já leu Sarah James sabe como é difícil um livro causar aquela sensação nas pessoas. Olha, vou falar pra vocês. Eu tô chocada, mas eu tô muito feliz. Nossa, que livro bom. Ó, sinceramente, vou ser sincera. O livro é bom. Tem a medida de hot que a gente precisava, tem a medida de conflito, de... Ai, eu adoro quando isso acontece. Eu adoro quando a gente não sabe o que tá acontecendo. E aí a gente desconfia de várias coisas. E, tipo, eu nem imaginava... Eu nem imaginava esse plot de vampiros e dos três filhos, dos segundos filhos. Eu nem imaginava isso. Eu só sabia que o Hulk era o Senhor das Trevas. Eu sabia que ele era do bem também, do bem triatlo, né? Eu sabia que ele tava do lado certo da história. E que o Duque e a Duquesa estavam do lado errado. Eu só não sabia essa coisa no meio de tudo isso que explicava o porquê que um tava certo e o porquê que o outro tava errado. Gente, ó, eu não sei se eu tô conseguindo passar pra vocês o que é esse livro. Mas é um misto de alegria. Olha, que, tipo assim, desde o primeiro momento que ela mata aquelas pessoas que a gente queria que morresse. Que ela sai daquele lugar que a gente queria que ela saísse. Jennifer, obrigada por esse livro, viu? Agora, tá vendo que aqui tá tudo enrugado? Eu fico nervosa e a minha mão começa a suar. E aí eu fico segurando aqui e fica tudo enrugado porque eu fico suando na mão de nervoso, de ansiedade pra saber o que vai acontecer. Se acontece isso com vocês, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu nunca vi ninguém que acontece... Já vi gente que suar na mão, mas não que deixa o livro desse jeito. Nossa, juro, gente. Olha, eu vou dormir, tá? Tentar. Porque eu tô muito cansada e tenho amanhã um dia pela frente, segunda-feira, preciso trabalhar e tudo mais. Mas assim que eu terminar esse livro, eu volto pra falar com vocês e pra contar todas as minhas teorias pro próximo. Vai ter vídeo de resenha aqui também. Que esse vídeo de resenha vocês podem mandar pras pessoas que ainda não leram. Pra tentar influenciar elas e pra tentar convencer de que o livro é bom e de que vale a pena elas lerem. Então, quando sair a resenha, eu aviso lá no meu Instagram e já me segue por aqui. E é isso. Daí eu volto pra falar sobre o livro, tá bom? Porque agora eu não vou ter nem condições psicológicas pra fazer isso. Oi, gente. Eu terminei de sangue cinzas. Ai, Jesus, eu amo. Primeiro, primeira coisa que vocês precisam saber. Eu amei, tá? Eu amei muito o livro. Pra mim não faltou nada, assim, no livro, sabe? Eu achei, assim, perfeito. E esse é só o primeiro. Então tá perigando muito ser até melhor que a Cotar pra mim. Eu, no meio pro final do livro, que eu tava percebendo que eu tava lendo um livro muito importante pra mim. E que eu ia amar muito. E eu lembro que só depois que eu terminei a Cotar, que eu fiquei com essa sensação de que eu devia ter aproveitado mais, sabe? De que eu devia ter lido mais devagar. E com aquela sensação louca de que a gente sempre quer apagar um livro da memória pra ler pela primeira vez de novo. Porque ler pela primeira vez é sempre uma experiência surreal, assim, né? A única coisa que eu fiquei meio assim, tipo... Ah, eu não tô entendendo muito bem. É no momento em que ela começa a se revoltar com ele lá no quarto. E aí ela vai lá e apunhala ele no coração. Mas até aí tudo bem, eu fiquei... Deu, plausível. Ai, é um Atlântico, Atlântico só morre... Enfim, teve uma lá uma explicação. Mas aí depois ele ficou bravo e ele foi lá e mordeu ela. E aí eu achei que ia ser um negócio ruim. E aí, tipo assim, não foi um negócio muito plausível pra mim, entendeu? Porque, tipo assim, ela teve a intenção de matar ele. Tinha os motivos dela, tinha os motivos dela, obviamente, mas ela teve a intenção. Como é que ele fica tranquilo com isso? Só que ele morder ela... Daqui a pouco o negócio virar um hot. Eu senti que eu me perdi ali no meio. Eu senti que faltou... Página é o que eu ler. Mas enfim... Fiquei meio desnorteada, fiquei. Mas... Amei o livro, tá, gente? Os hot são perfeitos. Eu acho que foi um dos meus finais preferidos de livro. Por quê? O que que acontece? A gente sabe que ele é o Príncipe Castile. E ele quer usar ela de moeda de troca. A princípio, né? Só que ele vai se apaixonando por ela, claramente. Ele tava entrando num impasse de... Meu Deus, o que que a gente vai fazer agora? Porque eu amo essa menina, essa garota. E eu também amo meu irmão. Eu vou ter que arranjar um jeito de conseguir os dois. Só que há um tempo, eu já tô cogitando a ideia de ela ser metade Atlante. Por quê? Ela não poderia ser inteiramente Atlante, porque senão ela... Sei lá, ela saberia disso. Mas, se ela sobreviver a um ataque de voraz, provavelmente ela seria algo mais do que uma mortal. Por que que só ela? Sabe? Eu achei que tinha alguma coisa sobre ela que tava desconhecida, uma coisa de origem. E a gente descobriu que ela realmente é metade Atlante, mas a gente ainda não sabe direito a história que envolve tudo isso. Quem que era o Atlante? Era o pai? Ou era a mãe? O que que tinha a ver aí? Então... E por isso também que tem a ver o porquê que eles queriam ela pra ir pra rainha, pro rei. Tudo começou a fazer um pouco mais de sentido, mas mesmo assim, ainda tem muitas perguntas sem resposta. E eu quero as respostas, né? Por isso que eu já comprei o próximo livro. Ai, gente, nem recebi meu salário ainda. Enfim, já comprei o próximo livro que eu quero saber. Mas eu gostei muito disso. E a parte que eu mais gostei... Olha, como a gente... Olha, eu só... Depois eu vou ter que trabalhar isso na terapia. A parte que eu mais gostei foi que ele já descobriu que ela era uma metade Atlante. Então ela tem um sangue, né? Do povo dele. E até então tudo bem. Só que eu descobri... A gente descobre, né? Que ele vai pra terra de Atlante pra poder se casar com ela. E ele avisa ela que eles vão casar. E olha, tipo assim, no meu interior, eu fiquei muito feliz. Porque o casamento quer dizer que esse casal vai ficar junto. Foca aí. Quer dizer que ele vai ficar junto, esse casal. Porque eles vão se casar. Casar é o game over. Concordou? Game over. Isso me preocupa. Me preocupa também o fato de que ele só comunicou que ela vai casar com ele, né? E isso não é muito legal de fazer. Embora seja gato. Embora seja príncipe. Embora seja maravilhoso. Embora esteja do lado certo. Não se avisa uma pessoa que vai se casar. Entendeu? Ai, sei lá. Eu sei que eu ficaria feliz se ele tivesse falado isso pra mim. Mas eu sou eu, né, gente? Eu sei que a Pop tá passando lá pelos momentos dela e tal. E é isso. Entendeu? Eu acho que vai ter um processo ainda pra rolar esse casamento. Pra ter tudo isso. Pra ela descobrir. Pra ela conquistar o povo Atlante. Entendeu? Mas se ela conseguir fazer isso. Eu acho que ele consiga derrubar a rainha, viu? Eu acho que é uma grande possibilidade de isso acontecer. Enfim. Eu fiquei muito feliz com esse final de livro. Eu gostei muito do livro. Impecável. Então, por favor, leiam de sangue cinzas. Nossa, eu amei, gente. Vai ser muito difícil superar esse livro. Eu vou ter que ir na terapia. Mas acho que é isso que eu tinha pra falar, sabe? Eu amei. Acho que vale sim a pena. A leitura é gostosa. É fluida. E eu volto aqui com o próximo vlog de leitura. Pra poder falar pra vocês melhor sobre o próximo livro. Eu também queria falar que eu vou fazer um vídeo de resenha. Porque daí o que acontece agora? Eu terminei hoje e agora, né? Aí eu durmo. Aí eu vejo alguns vídeos também da opinião das pessoas. E aí eu vou entendendo um pouco melhor o livro também. Eu vou revisitar algumas partes do livro que eu não lembro bem. Ou que ficou faltando alguma coisa. Pra que a ideia toda do que eu achei do livro se formule na minha cabeça. E aí eu volto aqui pra fazer uma resenha com e sem spoilers pra vocês. Porque realmente, assim, eu tô muito impactada. E vai ser difícil falar alguma coisa a mais do que isso agora, entendeu? Alguma crítica, alguma coisa que vai se formando na minha cabeça. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui também a playlist de Acotar. Caso vocês queiram ver. Já que eu tenho muito vídeo de Acotar aqui. Vou deixar aqui embaixo também o meu vídeo mais recente. Que lançou esses dias. E vou deixar também aqui em cima a bolinha pra você se inscrever. Portanto, se inscreva. Faça parte do canal. E me ajude, por favor, a chegar a 9 mil inscritos. E é isso. Um beijo e até a próxima.